Música Uma notícia triste para o futebol brasileiro neste sábado. Um acidente de carro na cidade de Donetsk, na Ucrânia, tirou a vida do jovem atacante Maicon. Ele tinha 25 anos. Com passagens pelas categorias de base do Fluminense e do Flamengo, Maicon só chegou a atuar profissionalmente no Brasil pelo Atlético de Mogi, no interior paulista. Maicon, que vivia na Ucrânia desde 2009, foi contratado... ...estabelecimentos de ensino foi, globalmente, bem recebido pela população. Na minha opinião, acho que está correta, já devia ter sido implementada já no início da semana. Acho que é uma medida boa, peca se calhar um bocadinho por tardia, mas acho que pode servir para ajudar a conter a propagação do vírus. O Ministério da Administração Pública indicou à agência Lusa que os funcionários públicos podem, a partir da próxima semana, ficar em casa em regime. ...compança o vírus em caso de novos... ...compança o vírus, e tudo isso é claro, já o vírus do nosso experimento, nem um comer não é que nem o vírus, a nem o vírus, nem só o vírus, nem só o vírus, nem o vírus, nem só o vírus, nem a vírus, nem o vírus. Não tem nada de ver com a polícia, a conversa com o Chopr, a explicação de situação.